De volta com o nosso Bem da Terra e a gente vai agora a interação com o público aqui no nosso telão. Vamos ver o que o pessoal está enviando pra gente nesta manhã pelo WhatsApp, olha lá. Bom dia, parabéns pelo programa e pelo excelente trabalho. Você apresenta muito bem, um grande abraço, Eduardo, do Vale do Paraíba, em São Paulo. Eduardo, obrigada, viu? É muito bacana esse feedback de vocês e ter a companhia de vocês aqui toda manhã também é muito especial pra gente. Um beijo aí pro pessoal do Vale do Paraíba, em São Paulo. A gente tem o próximo aí, que é uma imagem. Vamos lá, a gente tem uma imagem, a gente tem Júlio Borges ali de Angra dos Reis, envia uma imagem de Angra ali no Rio de Janeiro. Obrigada, Júlio, pela participação, pela bela imagem que nos enviou nesta manhã e um ótimo dia pra você. E agora, olha só, uma carne saborosa, muito macia e que chama atenção por ter uma gordura em toda a sua camada. Você já experimentou o Wagyu? No Japão, ele faz muito sucesso, sendo Miyazaki a segunda maior produtora da raça no país oriental. A província quer que o Brasil se transforme num parceiro comercial e importe o produto. Por isso, uma comitiva japonesa desembarcou em São Paulo pra divulgar a carne considerada uma das mais valorizadas do mundo. Olha só. Ela chama atenção pela sua forma. São várias as camadas de gordura entremeadas entre as fibras. É o chamado marmoreio da carne, uma das principais características do Wagyu, conhecido também como boi japonês. O resultado é uma carne macia e saborosa. Esta peça aí veio de Miyazaki, no Japão, e foi trazida por uma comitiva japonesa que desembarcou em São Paulo para divulgar o produto. O local escolhido foi a Japan House, na Avenida Paulista. Miyazaki é atualmente o segundo maior produtor de animais da raça Wagyu do Japão, com mais de 250 cabeças. A carne é considerada um dos principais produtos da província. A ideia no futuro é que o Brasil se transforme em um parceiro comercial. O governador de Miyazaki, Sunji Kono, explica que a exportação da carne de Wagyu está crescendo. Um dos maiores consumidores são os Estados Unidos. Para ele, aos poucos, a carne japonesa vai conquistar também os brasileiros. A grande diferença do boi japonês é a genética da raça, combinada com a alimentação e os cuidados com o manejo, que inclui música clássica e massagem nos animais. O gado fica confinado e leva quase três anos para ser abatido. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da raça Wagyu, no Brasil são cerca de 40 produtores e um rebanho de 30 mil animais. Alguns nasceram do cruzamento com a raça Nelore. Os criadores estão entendendo já que trabalhar com uma raça que traz uma qualidade dessa, seja com animal puro ou com animal cruzado, traz uma rentabilidade absurda. Lógico, precisa ter um pouco de fôlego no começo, porque é um animal que tardiu, que vai ficar três anos para ser abatido, precisa. Mas a partir do momento que você começa, como no nosso caso agora, estamos abatendo alguns animais com 120 dias também e temos tido um resultado maravilhoso, a gente vai conseguir brigar com o mercado de outras raças aí, inclusive. A carne de Wagyu é muito saborosa, marmoreio entre os pedaços, é muito bom. Só que agora a gente vai falar sobre gastronomia. A gente está falando de carne, agora a gente vai falar sobre cuscuz marroquino. Eu convido aqui o Fábio Leança, o chefe, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom, querida. Você vai nos ensinar a preparar cuscuz direto de Marrocos. Direto de Marrocos. Fala aqui a história dele. O cuscuz marroquino, o próprio nome diz, né? Cuscuz marroquino, então ele é bastante tradicional ali na região do Marrocos. Inclusive, às sextas-feiras é um prato praticamente obrigatório. Após as orações, eles consomem cuscuz marroquino. Faz parte da tradição. Faz parte da tradição. Ele é um prato que hoje a gente vai estar preparando ele como uma entrada aqui, como uma saladinha frio, mas ele pode ser acompanhado com carne. Ali um pouquinho na Europa, ali até na Itália, ali, já se tem o costume de comer com fundo de peixe, acompanhado, então ele se difundiu bastante, também bastante consumido no Brasil. Também, né? Assim, existem infinitas formas de preparar cuscuz marroquino. Hoje a gente vai fazer uma forma... Prática. Prática, fácil e saudável. Quais são os ingredientes? A gente tem na nossa tela? Vamos lá, uma xícara de cuscuz marroquino, né? Um quarto de xícara de cebola, meia xícara de pepino, meia de tomate, uma xícara de caldo de legumes, sal a gosto, gominho a gosto e salsa também a gosto. Tem tudo isso aqui, ó, na nossa bancada do Bem da Terra. E como é que a gente prepara, que a gente junta todos esses ingredientes, chefe? O cuscuz, o que eu fiz? Eu peguei aqui um fundo, um caldo de legumes, tá? Uma xícara de caldo de legumes e uma xícara da semolina, tá? Fervi esse caldo quente, coloquei aqui nessa bacia, hidratei e abafei. Deixei por uns 10 minutos e ele ficou desse jeito aqui. Tá, então a semolina fica assim. Isso, aí você solta ele com o garfo. Uhum. Tá, deixa ele bem soltinho com o garfo aqui. Depois que ele fica, depois que ele hidratou, a gente solta ele com o garfo. E aí a gente começa a colocar os ingredientes, tá? A gente pode colocar aqui um pouquinho de cominho, cai muito bem. Cominho dá um saborzinho, né? O sal, toma cuidado, eu tô usando o caldo de legumes natural. Se for usar aquele industrializado, pouco sal, porque ele, senão ele fica, o sal realça muito, tá bom? A gente entra com outra salsinha. O tomate, a cebola e o pepino. Aí, junta tudo, como é que faz? Junta tudo e come. É só juntar tudo e comer? É só juntar tudo e comer. Você não tem o prato pronto aqui pra gente agora, né? Eu vou misturar aqui, ele já tá pronto. E ele já fica? Dá pra ver a mistura? Nossa, ele é muito fácil, então. Fácil e gostoso. Eu imaginei que fosse rápido, chefe, mas nem tanto. É que tá pronto. E aí você mistura tudo e ele tá pronto pra ser consumido. O que demora mais é hidratar a sêmula. A sêmula que demora um pouco mais que a parte que a gente faz antes. Mas enquanto ela vai hidratando, a gente pode ir cortando os legumes, né? Já fazendo o restante do... Que bacana! Eu vou experimentar aqui, olha. Mas eu já aproveito aqui pra conversar com o Kelvin. Deixa seu contato pra quem tá em casa. Bom, é isso aí. Nas redes sociais, né? Instagram, arroba Kelvin Araújo Oficial. Meu canal do YouTube também, Kelvin Araújo. Também Facebook, Kelvin Araújo. E o site oficial, kelvinaraújo.com.br. Gostou aqui da receita marroquina? Cus-cus. E fácil, né? Fácil. Muito fácil de fazer. A gente vai saber agora se é gostoso, tá? Vamos lá, vamos provar? A gente viu que é fácil. Serve como entrada, serve como refeição, ó. Bom prato, boa pedida, hein? Fácil e gostoso. E saudável. Que delícia, hein? O banho do Marroquina. Maravilhoso. Muito bom. Deixa o contato também pra quem tá em casa, chefe. Então, Família Aliança no Instagram, tá? Família Aliança no Facebook também. Nosso telefone é 9949-4260. Então, só de um personal chefe, um toque especial no seu evento, é só encontrar em contato com a gente. Só entrar em contato com o chefe Fábio. Obrigada, chefe. Obrigado, querida. Fica com a gente que agora a gente vai de música pra encerrar o programa. Olha só. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã às 8 horas da manhã com mais entretenimento, mais música, mais curiosidades e informações pra você que tá em casa. Vamos agora de música. Foi uma honra estar com vocês. Outra vez eu cheguei tarde e te encontrou a acordar. E me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama. Mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra cá.